Fala pessoal aqui é Adamo Gama no seu canal de tecnologia hoje vou mostrar a vocês como fazer o desbloqueio do bootload do amazing fit muitas pessoas me pediram aí no canal então vim trazer esse vídeo aqui pra vocês se você é inscrito no canal dê aquela força e curta aí o vídeo e compartilha com seus amigos e que tem o amazing fit também deseja desbloquear o bootload se você ainda não é inscrito no canal convida você se inscrever no canal e que tem coisas legais e produtos e vi os tutoriais e muitas dicas bacanas e no canal certo então vamos lá pessoal para o desbloqueio do amazing fit primeiramente você vai acessar o cmd do seu computador certo para esse tutorial funcionar aqui pessoal você vai ter que ter instalado e o adb device no seu computador entendeu aí você consegue aí eu vou deixar o link da descrição do vídeo é o link do instalador e do adb para você poder fazer o download e instalar aí no seu pc para você está realizando o procedimento certo então vamos lá você tem que acessar a pasta do adb certo aqui eu consigo fazer pela própria área de trabalho pessoal pelo pela versão do adb que eu tenho aqui mas eu vou demonstrar para vocês passo a passo de casa você não tem essa versão certo vocês acessam a pasta do adb cd adb certo a partir do momento em que você acessou a pasta do adb pessoal você vai conectar sua amazing fit no seu computador certo vou conectar o meu que agora no computador a partir do momento em que ele conectou aí a gente vai começar a digitar os comandos aí certo primeiramente o adb cd device já reconheceu aqui o amazing fit certo e aí a gente vai entrar com os comandos esses comandos pessoal vou deixar na link do descrição do vídeo e eu fiz uma colinha aqui que são esses comandos aqui você pode copiar e colar também não tem problema nenhum você clica com o botão direito ele já faz a copia aqui você só aperta enter certo a partir do momento que você coloca o primeiro código o seu amazing fit vai entrar em fastboot a partir do momento que ele tem em fastboot você já pode seguir copiando o código aqui para você ver o serial do seu amazing fit certo clica com o botão direito e ele já vai estar colando aqui já vai estar entrando aqui no comando do próprio comandos você dá enter o serial do amazing fit que eu tô usando pessoal é esse aqui serial certo você selecione ele copia dá um ctrl c e eu vou colar ele aqui abaixo vou colocar o serial e colar ele aqui certo o próximo pessoal a gente vê a versão do bootload que a gente vai precisar aí para fazer o desbloqueio você copia aqui certo cola aqui no botão direito dá o enter essa versão pessoal do bootload que eu tô usando aqui com esse amazing fit aqui certo então você copia o código desde o o traço bootload até o final aqui certo para você utilizar ele para o desbloqueio vamos colocar aqui colocar aqui versão que é essa versão aqui certo deixa eu dar um enter aqui para ficar melhor então vamos usar essas informações pessoal e também vamos utilizar a versão a versão que o seu amazing fit se encontra então você tem que olhar aí no seu dispositivo o amazing fit para ver qual versão que ele está certo para a gente poder seguir aí com os passos aí então ele ainda o amazing fit ainda está em fast boot você pode pegar e fazer reiniciar ele certo pode reiniciar ele então fast boot reboot e ele vai reiniciar aqui certo já começou a reiniciar aqui para mim e aqui você pode dar um exit e sair não tem problema nenhum nós vamos usar essas informações mas a informação em que o amazing fit se encontra certo então pessoal você deve olhar aí o seu amazing fit qual a versão dele o meu aqui já está traduzido mas você entra nas configurações você vai em configuration about aí você vê lá as informações do seu amazing fit e você vê em qual versão ele se encontra qual a versão da atualização que está nele para você poder utilizar aqui para o desbloqueio do seu bootloader certo aqui está a versão da RAM do seu amazing fit certo aqui está 1.2.41 aí você utiliza aí a versão que tiver aí para o seu amazing fit beleza a partir do momento que você coleta esses dados aí para fazer o desbloqueio pessoal a gente tem que acessar um site esse site que está aberto aqui eu vou deixar ele no link da descrição do vídeo que é unlucked unlucked amazing fit.com barra index.php ele vai abrir essa tela aqui certo e aqui fala as condições do termo de uso e tudo mais que isso não responsabiliza caso você bloqueie né seu dispositivo e de algum problema e tudo mais você concorda aqui com esses termos certo e ele vai abrir essa tela aqui que você tem até um tempo para você passar essas informações para cá então ele pede o seu nome, vou colocar aqui Adam ou Gama ele pede o serial, que vai ser esse serial que a gente copiou aqui primeiro copiar ele aqui, você cola aqui ele pede a versão do seu bootloader você coloca essa versão do bootloader que a gente copiou lá no código ele pede aqui a versão que está no seu Amazing Fit então você entra lá nas configurações do seu Amazing Fit vai em configurações gerais lá e lá vai estar a versão do seu Amazing Fit a versão deste aqui está 1.2.41 mas antes de eu desbloquear ele, ele estava na versão 1.2.39 então eu vou colocar aqui essas informações da versão antiga 1.2.39 certo? depois que você coloca as informações aí da versão aí do sistema do seu Amazing Fit beleza? aqui você põe seu e-mail, certo? vou colocar aqui um e-mail qualquer teste arroba gmail.com e você repete o e-mail teste arroba gmail.com certo? marca a opção aqui, não sou robô e você vai enviar essas informações para eles lá entendeu? a partir do momento que você envia essas informações pessoal você vai receber um e-mail do suporte do Amazing Fit com o código para você desbloquear o seu bootloader normalmente demora 24 horas a 48 horas eu já desbloqueei uns 4 dispositivos a maioria demorou 24 horas eu recebi no dia seguinte esse código aí então você vai receber o e-mail dessa forma aqui que é esse e-mail aqui o código para você desbloquear o seu Amazing Fit certo? aí tem aqui olá e tal que fala que eles não responsabilizam e tudo aquele que você assinou nos termos está aqui presente na mensagem e aqui ele ensina para você desbloquear certo? aí você vai abrir o CMD novamente vai acessar lá a sua pasta ADP lá certo? ADP Devices vai estar reconhecendo o dispositivo aí você faz o CTRL-C, CTRL-V aqui o código certo? esse aqui já está desbloqueado mas você copia aqui cola dá um Enter aí vai ter esse código aqui e você copia o código da forma que está aqui assim certo? esse código aqui Fastboot OEM Unlocked para você desbloquear com o código embaixo e você cola ele aqui dá um Enter ele vai dar mensagem de OK e finalizado então ele já foi desbloqueado pessoal para você conferir lá no e-mail tem o código para você conferir se ele foi desbloqueado ou não que é só esse código aqui certo? se aparecer Unlocked Yes sim desbloqueado sim é que ele está desbloqueado então nós vamos dar o comando aqui que é Fastboot Get Var Unlocked você dá um Enter e está demonstrando aqui que o dispositivo está desbloqueado esse dispositivo aqui já estava desbloqueado certo? eu fiz a demonstração aí mesmo só para vocês verem a nível de curiosidade como realizar o desbloqueio do Amazing Fit então pessoal se você gostou aí do vídeo e já segue o canal dê um like aí no vídeo se você ainda não segue o canal passa a seguir o canal sempre tem vídeos aí interessantes de produtos que a gente traz aí de fora qualquer dúvida que vocês tiverem vocês podem deixar aí nos comentários do vídeo então é isso aí um abraço e até mais